Bom dia! Que tal umas comprinhas? Eu já estou prontíssima e vou levar todos vocês para dar uma voltinha comigo no Downtown. No programa de hoje a gente vai ver muita coisa legal nas salas e lojas do Downtown. Agora se você morre de ansiedade e não aguenta esperar o final do programa, vem correndo aproveitar para fazer ótimas compras. Confusão para estacionar? Só se o Downtown não tivesse mais de 2 mil vagas cobertas, 734 externas e 26 para deficientes físicos. O acesso é muito fácil, são 6 entradas e 6 saídas. Ah, se você vai daqui para a Zona Sul, lembre-se, a melhor opção é a saída Marapendi, que dá acesso ao primeiro retorno da Avenida das Américas. Depois de tudo isso, trânsito livre para mais algumas comprinhas. É isso, isso é muito bom. Tchau, tchau.